E a gente aproveita para também dar uma passada na agenda dos candidatos a prefeito de Campina Grande, sempre por ordem alfabética. O candidato do Partido Democrático Trabalhista, André Ribeiro, à tarde grava para as redes sociais. À noite participa de debate em emissora de TV. O candidato do Partido Novo, Artur Bolim, à tarde tem reunião com a equipe de coordenação da campanha. À noite participa de debate em emissora de TV. O candidato do União Brasil, Bruno Cunhalima, à tarde, reúne-se com a equipe de campanha. À noite participa de debate em emissora de TV. O candidato do Partido Comunista do Brasil, Inácio Falcão, à tarde, faz reunião com a coordenação de campanha. À noite participa de debate em emissora de TV. O candidato do Partido Socialista Brasileiro, Jone Bezerra, à tarde, tem agenda interna. À noite participa de debate em emissora de TV. E o candidato do Partido Socialismo e Liberdade, Nelson Júnior, à tarde, tem preparação para o debate. E à noite participa de debate em TV.